e é é e aí é como se lhe atravessar as barreiras E você sabe o que eu estou pensando em você? Sabe, sim. Você. Seguindo, seguindo. Para o pessoal. Para os guapos. Essa brinqueteia, que eu vou te apresentar, está ficando caramba. Mas, eu estou pensando em você. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha um pouquinho o que me parece É assim que eu falo, você Olha o que me parece Muito bem Olha o que eu acho Eu estou passando, você é muito bom, hoje eu não tenho pressa nenhuma, na verdade eu Então é muito bom aqui que é um alcanço do lugar, esse é um alcanço de um alcanço do lugar Por exemplo que eu tenha ido embora, você pode me explicar. Muito bem, muito bom! Obrigado. Obrigado. Sou eu. Olha... Eu vou te... Não sei, querido. Sou eu. Ah... Esse vídeo... Que eu vejo... Eu santo em você... Também... Eu quero que você relaxe... E continue... E espirando... E espirando... E... E espirando... E espirando... E espirando... E espirando... Esse exercício... Vai elevar... A impressão... Esperar os teus sentidos... Porque você comece... De uma consciência... De uma consciência... De um corpo... De uma consciência... De um corpo... Um. Você tem um восп signos... Um는지 tente. Umoko... Umlington... Um... Um... Um getreen... Um.. Um... 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 E assim ficou pronto.